Fala galera, estamos aqui na Casa da Cultura e eu vou ter que ler agora que é meio difícil falar isso, mas estamos aqui no convite da exposição da contribuição histórica da mulher negra no Brasil. E vamos ver o que está acontecendo aí com a galera. E aí galera, estamos aqui... Pronto, Bruno? Fala pronto. Agora sim. Depois ela me bate. Depois ela me bate. Fala galera, estamos aqui agora com o Eloir, curador dessa belíssima exposição que está aqui na Casa da Cultura. Cara, qual que é o primeiro objetivo da exposição aqui? A exposição tem como objetivo principal, não só aqui no município de Colombo, trazer uma reflexão sobre a cultura afro, desde a parte histórica até a contemporaneidade. No ano que nós comemoramos 130 anos da abolição, não há assim uma comemoração, como eu falei, comemoramos porque é uma data comemorativa do calendário. Mas nós temos que enaltecer toda essa cultura. Então, 15 artistas trabalharam sobre essa temática e trouxeram desde a parte histórica até 2016 com a Miss Brasil Raíssa Santana. É uma grande exposição mesmo. Vale a pena conferir. Fica até que dia, Azela? A exposição fica até o dia 30 de julho. E vale também falar que é uma exposição que já esteve participando da 16ª Semana Nacional de Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus, o Ibram, com a sede em Brasília. Então, ela foi vista em Curitiba e veio em itinerância cultural aqui para a Casa da Cultura. É com uma nova novidade do QR Code aí. Então, galera, é uma parada bem simples. Primeiro, abaixa o aplicativo Lighting Cure. Do lado da tela, você procurar, vai ter um monte de rabisco, assim, esse montoadão aqui. Você mira nele e ele vai dar esse endereço para você. Você pega, copia ele no rumo e lá vai estar, tipo, todas as informações do quadro. Então, é isso, galera. Rápido, simples e fácil. Sem complicação nenhuma. Maneiro aí. Mas como você vê o cara é artista mesmo, olha essa jaqueta dele. Como é que você mesmo que fez? É o mesmo que fiz. Eu costumo falar que são as minhas novas roupas velhas. Eu também faço isso, é a mesma coisa que tem. Exatamente. Então, dá um joinha para a câmera lá. Esse foi o Eluírio, Curador da Ova, na exposição. E aí 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 Obrigado.